Vamos de assunto, infelizmente, nesta quinta-feira, 4 de janeiro, a música sertaneja pede uma grande estrela. João Carreiro, que fez dupla com o Capataz, morreu na capital morena e é pra lá que nós vamos agora ao vivo para os estúdios da CBN, porque o Gerson Vassoff esteve, inclusive, no velório. Gerson, clima triste, até porque o João Carreiro era um artista muito querido, não só em Campo Grande, mas no cenário nacional. Bom dia. Exatamente, Zé. Bom dia pra você e pra todas aí de Três Lagos. A gente sabe que o João é de Mato Grosso, nascido em Cuiabá, mas ele fez toda a sua carreira aqui em Campo Grande, onde há mais aí de 24 anos ele morava e também difundia o seu jeito de ser, o seu sertanejo único, como ele dizia, o sertanejo bruto, ele difundia esse sertanejo pra todo o Brasil. Ele também que era um excelente tocador de viola, além de um grande cantor e uma personalidade extremamente importante pro sertanejo aqui no Brasil. Como você disse, eu estive agora pela manhã no velório, que foi realizado aqui em Campo Grande, na Câmara Municipal, lá no plenário, onde acontecem as nossas sessões, foi realizado então o velório de João Carreiro, tá? Por lá, aconteceu por volta das 7 horas da manhã, a previsão era de durar até as 9, mas por conta de várias pessoas que iam chegando no local, realmente o plenário ficou lotado nesta manhã, então o velório foi acabar ali por volta das 10 horas da manhã, tá? Em cima do caixão, a cruz, o chapéu com a cruz, que era esse símbolo do João Carreiro, quem assistia as apresentações, ele sempre estava com esse chapéu, com essa cruz, ele também que era um rapaz muito religioso, toda a família muito religiosa, os pais de João Carreiro também estavam presentes no velório, acompanharam todo o velório ao lado do caixão, recebendo ali o carinho de amigos, de familiares, toda a equipe de João Carreiro também estava por lá, a equipe que acompanhava por ele nas viagens, e também amigos dele, ele aí que já tem esses mais de 24 anos de carreira no setanejo, fez diversos amigos, entre eles estavam por lá a dupla Jadzi Jadson, também o cantor setanejo Loubé, e também o cantor Alex, da dupla Alex e Ivan, todos eles falaram com muito carinho de João, o rapaz falaram que ele era um cantor muito humilde, sempre disposto a ajudar, e que deixou o seu legado no setanejo, e que ele era o único, e que vai, com certeza, fazer falta. Bom, também nas palavras do pai de João Carreiro, que é o Sérgio Batista, João Sérgio Batista, ele disse que o legado na música, todos já conhecem, mas que o João Carreiro, como um filho, era extremamente especial e muito atencioso com toda a família, vivia em prol da família, dos filhos, dos pais, então, realmente, ele disse que vai sentir também muita falta. A gente sabe também que João era conhecido pela dupla, com o Capataz, João Carreiro e Capataz, mas que a partir de 2014, ele seguiu, então, carreira solo, e estava deslanchando cada vez mais essa carreira. Ainda nesta manhã, eu conversei também com um amigo e produtor de João, que é o Ricardo Teixeira, ele disse que, em 2023, a agenda do cantor estava lotada e que a expectativa era a melhor possível para 2024. Ele, nesse momento, o João Carreiro ia entrar de férias, ficar um pouquinho mais com a família e, a partir, então, de fevereiro, já ia voltar aos palcos, já com a agenda também lotada, a agenda em diversos locais do Brasil. Bom, como eu disse também, diversas personalidades estiveram por lá e o corpo de João deixou o local do velório ali por volta das 10 horas da manhã. Agora há pouco, às 11 horas da manhã, ele já pegou um voo, um voo já foi levando o caixão de João Carreiro até Cuiabá, onde vai ser o sepultamento, tá? A gente tem a expectativa de um novo velório sendo realizado em Cuiabá, lá em Mato Grosso, agora no período da tarde, a partir das 3 horas da tarde, no ginásio Aessin Tocantins, então, o novo velório vai ser feito para a população. Eu conversei com o pai de João Carreiro, ele disse que a maior parte da família deles também está lá em Cuiabá, então, nada mais justo do que esse sepultamento sepular perto dos familiares. A expectativa, então, é de uma nova cerimônia de velório e ainda não há local nem horário certo para o sepultamento. Então, ainda não sabem qual vai ser o local onde ele vai ser sepultado e a gente continua acompanhando essa situação. A gente sabe que João Carreiro morreu aos 41 anos na noite desta quarta-feira, então foi ontem à noite, ao passar por uma cirurgia cardíaca para implante de uma válvula no coração em um hospital aqui em Campo Grande. A diretoria clínica desse hospital, onde João esteve internado, informou que a instituição vai se pronunciar oficialmente no período da tarde, já que agora pela manhã as cirurgias e todo o corpo clínico continua em ação por lá. E a gente continua acompanhando essa situação, então, velório do João Carreiro agora à tarde, mas, com certeza, a gente fica com a lembrança de um grande contor, uma personalidade incrível do sertanejo, esse sertanejo que ele dizia aí ser o verdadeiro, sertanejo bruto, ele deixou esse legado aqui para nós de Mato Grosso do Sul e também para todo o Brasil, Israel. Mato Grosso do Sul